Fala aí pessoal, daqui quem falou o Lugos, e bem, tô passando aqui no início do vídeo só pra falar que eu criei um canal de empreendedorismo e negócios quem curtiu o assunto, dá uma passada lá, se inscreve, deixa o like nos vídeos pra me ajudar, e desde já eu agradeço. Fiquem com o vídeo Fala aí pessoal, daqui quem falou o Lugos, treinando mais vídeo pra vocês e bem galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais a partida de League of Legends e bem, tô aqui, mais a partida de... na nossa ranqueada, né na décima partida da nossa MD-10, pra finalizar a nossa MD-10 eu tô aqui de Graves na Jumbo as runas que eu utilizei nesse game vão estar aparecendo na tela agora pra vocês e vamos nessa rapaziada, tô um pouquinho malgado tá subindo os MFC aqui, legal mas enfim, logo de início né, eu já peço pra você deixar sua inscrição no canal deixar também o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer também ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e assim ele recomenda para mais pessoas vamos ver se dá uma parada de lagar, que a internet não tá favorecendo rapaziada não tá, nenhuma das minhas partidas da MD-10 a internet favoreceu não sei porquê, eu acho que é só no LoL inclusive a internet estava tranquila pra assistir vídeo, pra jogar outros jogos, não entendi realmente bem, vamos nessa né, fazer o nosso farmzinho aqui padrão de Graves e nesse vídeo eu pretendo fazer o força do vendaval, beleza rapaziada esse item que a maioria do pessoal que joga jungle né, de Graves, tá fazendo eu acho que ele é um bom item pra se posicionar direito na fight ou até sair de um engage né vamos ver, como a gente tem dois dash pelo nosso E né, a gente consegue chegar muito facilmente na rapaziada isso é excelente pro gigante, ou até mesmo fugir né, eu só não tenho certeza se ele atravessa parede, mas eu acho que não se atravessar o host é demais, a gente vai testar aqui enfim bem, só dá colocar aquele volume né pra gente ouvir um pouquinho do jogo é isso bem temos uma Riven na jungle não muito convencional, mas temos a Zoe tem a pressão mas eu não sei se a Riven ia querer ficar, aparentemente não né, é o que parece Arong me vibrando aqui né beleza, she might take vou tentar ir de ganho aqui no mid e já pingar que eu tô indo show de bola joguei smoke, nice beleza também em cima da Zoe poxa nossa ah, eu pensei que ela ia vir pra cima, eu já joguei o E pro lado nice, ainda gastou o flash aqui excelente rapaziada começamos bem temos TP da Zoe, vamos ver se ela vai querer vir direto pra cima ela tentou o stun beleza ok, eu acho que a gente sai mantém porque ela ia checar muito né nossa, pegou rapaziada, eu acho que vou ter que flechar o hit básico deu aonde vai acertou o minion ok que que é isso, ela tá me perseguindo só falta ela passar debaixo da torre né, só isso enfim vamos lá pegar o nosso começar a cuidar né força do vendaval tá aqui ele dá crítico né pelo que eu entendi parece uma boa mas o jogo tá me recomendando o arco escudo imortal que também é um excelente item pra gente segurar o burst né principalmente da Zoe e da Riven eu acho que vale então o arco escudo imortal hein rapaziada como eu tô jogando um pouquinho mais extra hard talvez não seja a hora de testar itens né enfim vamos nessa bem, passando aqui pelas skills do Graves começando pela passiva dele passiva dele basicamente diz sobre a escopeta dele né que ele tem dois tiros e que ele precisa recarregar né como vocês veem o E dele reseta um tiro beleza rapaziada nossa eu poderia testematar isso aí ok acho que a Riven é ok tem uma soraca pra colar pra curar ela basicamente isso como diz é a escopeta dele beleza seguindo pro que o que é basicamente esse projeto que o Graves arremessa sendo que se ele bater na parede ele reseta muito mais rápido né a animação dele vai muito mais rápida então sempre que possível né joguem ele na parede pra vocês causarem o máximo de dano no menor tempo possível e ainda assim né farmar mais rápido seguindo pro nosso W o W basicamente é a Smoke né onde você retira a visão do inimigo ou seja quem tiver dentro da Smoke só vai conseguir ver o que está dentro da Smoke não vai conseguir ver o lado de fora beleza e seguindo pro nosso E nosso E diz respeito ao nosso Dash né basicamente o nosso Dash é pra gente chegar em cima dos inimigos ou pra ir fugir né bem talvez eu poderia ter matado a Kaisa ali mas eu acho que eu ia morrer em seguida e a internet olha só rapaziada eu não tô acostumado a jogar com 100 GMS se eu tivesse até tava tranquilo a Gameplay mas eu não tô olha só tá pesado o personagem rapaziada bem o nosso E além de do Dash ele também dá armadura beleza rapaziada se você for pra cima com E né em cima de algum inimigo a Ultimate é um Mega Projétil que o Graves lança né que dá bastante dano AD basicamente isso é muito bom pra boostar os inimigos dá um combo rápido aí de ataque básico que ult pra você já dar aquele dano exclusivo ainda mais se você tiver de Graves de Letalidade que não vai ser o nosso caso aqui né a gente vai cuidar crítico mas ainda assim eu acho que no terceiro item sim a gente já vai conseguir é estourar rapaziada bem eu acho que ela já gastou né os tanto então vou só pra cima beleza é isso é que eu show de bola a Riven garantiu o drag pra equipe dela fez bem ali por um momento né ela tava com vontade no bot ela fez bem que eu tinha feito esse drag aí aproveita a vantagem vou tentar alterar um pouquinho ela aqui na jungle dela né roubando um pouco de farm como eu sempre falo com vocês né show de bola tem red aqui pra gente tem nesse red eu pego 6 hein se eu consigo fazer ele show de bola mais um hit smite isso aí saindo tá muito lento rapaziada sem GMS tá triste mas vamos nessa já é ranqueada no MD10 não posso simplesmente sair enfim segui aqui no nosso farm e é isso tá subindo descendo né toda hora tá meio triste a situação tem hora que tá liso tem outra hora que o personagem tá pesadíssimo aí por enquanto a gameplay tá fluindo olha a Riven vai de gank lá no top tentar farmar isso daqui ok acho que ela desistiu do gank não tenho certeza sim desistiu do gank ok melhor né porque o Dario já tava esperto beleza vamos em cima do Shen mesmo quer que a gente tá conseguindo bater nice se o Dario não garante não garanto na ult não tinha muito como ele fugir não e a Riven rapaziada ela tava confiando no dash dela aqui a Zoe vai lançar eu já sabia que ela ia fazer isso ainda assim tomei ainda assim eu tomei foi muito jovem vamos ver se a Riven vai bobear que eu já ulto na cabeça dela nossa tá de sacanagem que isso pegou que isso rapaziada vocês tão brincando que isso pegou ou pra ela pegou né e pra mim não pegou né porque eu to lagado tem isso também mas pra mim não era pra ter pegado não enfim o jogo recomendou bota de attack speed hum não sei tem shen tem zoe e tem riven de control de grupo né a gente tem um dois três ad's basicamente dois ap's dando base da soraka ap né dando base da zoe também e ela provavelmente vai itemizar ap também eu não sei se eu vou pelo control de grupo e fazer parte de mercúrio eu simplesmente só faço um uma bota de agilidade mesmo nice soltei na cabeça a n ali já tinha atacado ultimate já tinha gasto o stun dela né que é o maior burst dela eu pensei que ela não ia garantir né mas eu acho que mais um outro ataque que ela matava tem o shen que tá vindo loucamente pra cima não entendi muito bem ok me deu o stun a riven já tomou o stun aqui também ah ela beitou sério nossa double flash isso que é fome de kill ok pelo menos a gente já garantiu aqui menos mal a zoe tá me incomodando bastante nesse game beleza eu acho que eu vou debater de ataque speed mesmo rapaziada vou ir mais pra dar dano mesmo confiar nas minhas habilidades pra desviar de controle de grupo o Darius faz a frontline bem pra gente né aí ele consegue fazer a frontline com timbers também ele dá aquela ajudinha dá aquela moral e além do controle de grupo né porque ela é hard cc bem vamos fechar o nosso arco escudo imortal eu sinceramente eu não tinha pensado no arco escudo imortal olha o jogo tá me recomendando essas duas aqui ou essa aqui aí a dúvida né a dúvida mata rapaziada eu vou de ataque speed bem é isso bem tem como recomendar coletora excelente pro sangue eu fiquei sabendo que isso daqui é um bom item pro great né da letalidade e da crítica também é um bom item vai combater bem com a nossa boot depois a gente faz um gumi também e adiante né depois disso depois desse essa boot de crítico é meio relativa ao jogo né e como vai estar o jogo mesmo pegar a visão aqui tirar a visão da rapaziada essa caixa tá aqui sozinha mesmo mas eu tô meio lagada né eu já upei ali meio precoce mas meio é tardio na verdade né mas o importante é que né ela morreu isso que vale acabou até que tá fluindo a gameplay gente tá bem eu acho que eu vou acabar caindo ouro 2 rapaziada no máximo ouro 1 sinceramente platina eu acho que eu não caio não porque eu realmente perdi muitas partidas se eu não me engano eu perdi 4 ou 5 então o MR não ficou tão grande que isso ah tá beleza vamos tentar cercar a soraca eu tô de red então tô de entre as suas corta cura né e a gente tá de impeto e a gente só chega nessa soraca aí beleza temos um shen aqui ele quer vir de dive já tomou muito dano ah tem a caixa aqui beleza por isso que ele tá vindo pra cima né eu acho que ela devia ter ultimate se ela me acerta mais que tipo W né que é a longa distância ela consegue chegar na ultimate olha só o Izzy cancelou acho que sim mas tá muito encaminhado o game pra gente a gente já tem um dragão tá 1 a 1 na real né a gente garantiu também um dragão já falar um dragão e um arauto né que o Dari fez um arauto pra gente mas tá 1 a 1 em termos de dragão em termos de torre nenhuma T1 nossa caiu até agora então a gente tá na vantagem só sobrou T1 do bot pra eles e é isso a dançarina também é uma boa opção hein a gente fica um pouquinho mais se eu não me engano eu não me dá tanta resistência quanto antes né ataques concedem efeito fantasma 7 velocidade de movimento por 3 segundos além disso quando você ataca 5 vezes concede velocidade de ataque ok não sabia disso a dançarina fantasma antigamente te deixava um pouco mais resistente né como de dançarina fantasma com dança da morte pro Yasuo era roubadice ele ficava ele ficava bem resistente mas agora nela te dá mais velocidade de movimento e velocidade de ataque que é interessante também ir pro nosso grave como ele bate de longe né não tão de longe né mas ainda chega a ser considerado um range tem uma galera lá embaixo vou aproveitar pra dar um hit nessa torre aqui que inclusive já tá né no osso beleza levamos vou seguir fazendo pressão aqui enquanto a rapaziada estiver lá embaixo ó tem 3 vivos e os 3 estão no bot então só levar tudo aqui Darius tá levando ali também a T3 do top é isso nice ainda quase pegamos um ace só sobrou o Shen é isso só no ataque básico aqui na T3 quase que ela vai embora já ok ok vamos abusar também né foi bem quase eu acho que dá pra levar o Shen não vai desse aqui pelo que aparenta exatamente muito bom muito bom deixamos dois inibidores abertos e a gente ainda conseguiu ganhar a fight lá embaixo a gente jogou bem então tá muito caminhado em game eu acho não é ideal levar inibidor nesse ponto do jogo porque a gente não vai conseguir aproveitar direito a pressão seria ideal ter um barão pra gente fazer um dragão ancião né pra gente conseguir cobrar essa pressão que a gente vai ter com os inibidores olha só o Darius tá caçando é isso tá bom a Riven queria que ele queria né ajudar o Shen mas sei lá eu acho que ela desistiu só talvez ela tivesse com medo de eu entrar na fight também né pode ser isso 2v2 ali não tinha como eles ganharem bem impressão minha eu comecei a cuidar a coletitura e depois eu segui pra dançarina rapaziada bem eu tô mais perto de fechar a dançarina agora eu vou fechar a dançarina eu tô muito doido já poderia tá com a coletora fechada eu acho ai ai é agora a gente fecha a dançarina e depois segue pra coletora sem problemas descer aqui nessa caixa que ela tá bem avançada o Vizê tá aqui na troca com ela também beleza já tomou já tomou até esqueci o nome cortina de fumaça e é isso fazer um drag o Darius pode fazer um arauto ali em cima também tá com pressão o Bibi tá morta Kaisa e Sorak é tá bem tranquilinho esse game eu não sou muito fã de jogar de grapes né rapaziada mas de fato ele tá forte no meta assim como o Olaf né eu sempre prefiro campeões lutadores assim como que eu posso falar decisão minha sabe eu gosto de campeões de Jvernalte basicamente que dão bastante dano e seguram bastante dano aqui ela não toma lentidão eu pensei que ela ia me me dar o quezinho mas ela realmente deu né mas olha Kaisa como vem solamos beleza é que ela tava muito fraca né então até arriscar a troca e deu bom a gente ainda tinha um arco escudo né pra dar aquele shield extra pra gente e roubo de vida dele também pra troca então insisti ali na troca e deu bom é menos um inibidor aqui pro último inimigo agora a gente consegue cobrar no barão mas eu acho que talvez a rapaziada ali fosse o GG não sei a gente pode tentar não sei se vai dar bom porque agora vai tá todo mundo vivo beleza eu acho que tá na hora de recuar né já tá excelente excelente a gente já fez muita pressão o Nexus tá aberto mas a rapaziada quer lutar rapaziada não quer saber muito não é se a gente ganhar aqui a fight acabou o game tem muito o que fazer não ah tá pra mim a Kai você não ia morrer a Zoe tá dando daninho saltado né é isso vem tô ignorando tudo e tudo só tô focando aqui o Nexus é isso rapaziada muito obrigado a todos vocês que assistiram valeu falou 1 1 2 2 3 10